Tu quer namorar comigo, mas seu pai não deixa Só porque eu sou favela e tu é princesa Sogrão nem imagina quando tá no sono O que acontece a meia-noite em ponto Sacanagem, ousadia, toma, toma minha princesinha Sacanagem, ousadia, toma, toma minha princesinha Ô Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, vou tá sem medo Vem na malicinha que eu já tô daquele jeito Ô Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, vou tá sem medo Vem na malicinha que eu já tô daquele jeito Vou puxar, vou puxar, vou puxar, vou colocar Toma, 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 botadão daquele jeito Sacanagem, ousadia, toma, toma, toma minha princesinha Sacanagem, ousadia, toma, toma minha princesinha Ô Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, vou tá sem medo Vem na malicinha que eu já tô daquele jeito Ô Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, vou tá sem medo Vem na malicinha que eu já tô daquele jeito Vou puxar, vou puxar, vou colocar, vou colocar Toma, 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 botadão daquele jeito Toma, 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 botadão daquele jeito Se bola que tem grafitão, papai Vambora, junião Come on! Grafitão Vai no balancinho Essa tá do novo É ser do Grafton Disponível no Youtube Sua música pra você Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tacando nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tacando nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Com o novinha que me escula show Olha só como o jogo virou Com a PM com a Lange em casa Era só que a prima de gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Tacando nessa novinha dentro do gol Dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Vou, 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 vou Vai, Juninho Vai, Juninho Vai, Juninho Vai, Juninho Vai, Juninho Vai, Juninho Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tacando nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Vou, 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 vou A paradinha vai Vai, vai Esse é o balanço do grafito Tem que me levar lá, né, Romário? Bora, Fernando? Bora, se fora Olha os tênis, Lau Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Vai, Juninho E vai ser sempre assim Bebida, balada, surfindo, rolê Tu brota aqui Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose A gente faz Te dou um nove Que é fã É gostosinho Sapadinho Até de manhã O nove gostosinho Sapadinho Vai Até de manhã O nove gostosinho Sapadinho Vai Tu vai Tu vai Mas sempre Volta Meu quarto É o fim Da rota Chega Jogando Sutiã Vira a calcinha Menininha Até de manhã Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, surfindo, rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose A gente faz Te dou um nove Que é fã É gostosinho Sapadinho Até de manhã E tu pedindo Botinho Botando Vai Até de manhã O nove gostosinho Sapadinho Vai Até de manhã E tu pedindo Botinho Botando Vai Até de manhã O nove gostosinho Sapadinho Vai Se é grafitão Fizeiro É o pé de ferro da batera O melhor do Brasil É isso aí, Patu Vamos de mais sucesso Essa vai pra Coisa boa, Patu Vamos fazer a docinha agora Boa Olimpio Puxa Vai papai Você é grafitão Você é grafitão É isso aí, Patu Quero ver quem sabe Quero ver quem sabe Vai Vem com o moreninho Vai ser sequência de bota Vai ser sequência de toma Vai 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 no toma Toma Vai Vai nomo Toma Ai Caralho Vai Vai no toma Toma Mais uma vez, vai! Vem com o moreninho, sai desfazer a morena aqui Vem com o moreninho, sai desfazer a morena aqui 15 minutos de sinta, posso você se iludir Vem com o moreninho, sai desfazer a morena aqui Vai! O libim vai te pegar e tu vai entrar na onda Vai ser sequência de voto, vai ser sequência de toma Vai, o libim vai te pegar e tu vai entrar na onda Vai ser sequência de voto, vai ser sequência de toma Vai, o libim vai te pegar e tu vai entrar na onda Vai ser sequência de voto, vai ser sequência de toma Vai, o libim vai te pegar e tu vai entrar na onda Vai, o libim vai te pegar e tu vai entrar na onda Vai ser sequência de voto, vai ser sequência de toma Vai, o libim vai te pegar e tu vai entrar na onda Vai ser sequência de voto, vai ser sequência de toma Ai, caralho, virou eu Vale, toma, toma Vale, toma, toma Vale, toma, toma Ai, caralho, poupa, oi, eu, doi Show! Boa papai, que sem grafite! Vai, Lucas! Bora, Patu! Vai, vai, vai Rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fine Num espelhado, mas cê tá gostosinho Cê tá com força, cê tá num bacite E pinho lança pra ela, essa treva é assim Parece até verdade, tanto raio Que coisa linda, Patu! Que coisa linda, Patu! Que coisa linda, Patu! Vem! Vem! Rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fine Num espelhado, mas cê tá gostosinho Cê tá com força, cê tá num bacite E pinho lança pra ela, essa treva é assim Parecia até verdade, tanto raio que brotou E o que? Parecia até verdade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, pilantra safada Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Vai! Vai, entrando a vara Vem! Que que é isso, ô? Pacada, cadada, cadada, cadam Do metal Te swan game, pa To Vai, vai Lucas, vai, 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 vai. Cadê o grito das mulheres? Bora espir nude. Bora, papai, que tem grafite. Ó, tigrão, 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 tô aqui pra cá. É que eu te dava a mão, você me dava trabalho. Eu queria romance, só vago, vago O jogo viria, agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou onde eu quase Quase que me superei, quase que me enrazei Quase que eu sei se afasta, mas hoje não tem mais chance de replay Lá, 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 tô na pisquisquis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho em coração, não Eu tenho uma cepa pra pegar na tua mão Love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Grafite, Nicola! É que eu te dava, amor, você me dava trabalho Eu queria romance, só vago, vago O jogo viria, agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou onde eu quase Quase que me superei, quase que me enrazei Quase que eu sei se afasta, mas hoje não tem mais chance de replay Lá, 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 tô na pisquisquis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho em coração, não Não tenho mais tempo pra pegar na tua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Grafite, Nicola! Oh, papai! Vai, Jaci! Olha o Paulo Vitor! Posto! Catamaco! Grande Paulão, um abraço a você! E coisa boa! Valeu, Tigrão! A cachorrada só presta grande! Sexta-feira rotineira, a noite promete Chamei pra clandestina, Anitta e Daniele Lobinha safada, vem senta no cizinho Hoje essa miserável e hoje acabo contigo E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo um pouquinho dela Tá aqui do bico, a barra não ninguém é pronta comigo Rapazinha da árvore que vai acontecer Eu vou ficar pra rebolar Eu vou fazer o que eu tenho que fazer E fazer, ó, 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 e fazer A casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar E fazer, e fazer, e fazer Seja feira rotineira, a noite promete Chamei pra clandestina, Anitta e Daniele O loupinha safada vem sentado no sigilo Gente, essa misérapia hoje acabou contigo E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo o fim dela Tá tipo pica com ninguém pronto comigo Na quadrinha da árvore que vai acontecer Eu vou tentar, vai, deixa até o chão, legal Vai, anjo, 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 anjo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar E fazer, e fazer, e fazer Eu vou tentar, vai, anjo, anjo Eu vou tentar, vai, anjo Eu vou tentar, vai, anjo Eu vou tentar, vou, anjo Show! Minas simpáticas Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De Juju na paz é uma loja encorçada Veio preparada Foi no teco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Comanda uma proposta que não dá pra recusar Foto rosa língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que eu já não vou te deixar louca Foto rosa língua, parecendo com a boquinha moça Me faz esse favor, que eu já não vou te deixar louca Foto rosa língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que eu já não vou te deixar louca Foto rosa língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer sim, por favor Pois eu não tenho poder de ser Fala papai, grafite, legal Chama a minha boa demais Minas simpáticas Me olhou de canto quando eu trouxe na área Foi no bailão da serra Aquela se destaca De Jujo na paz com uma lacocha encostada Veio preparada Foi no beijo do meio que começou a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Ó, tu raso a língua Parecendo com a boquinha, musta Vai me fazer sim, por favor Pois eu não te vou te deixar louca Tô raso a língua Parecendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Hoje eu não te vou te deixar louca Ó, tu raso a língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sim, por favor Hoje eu não te vou te deixar louca Tô raso a língua Parecendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Pois eu não te vou te deixar louca Fica na ficha, nigga Fica na ficha, nigga Vá, rapaz Vai, Lucas Vai, nego Versão brasileira Chega pra cá, papai, chega Tigrão Olha, Bill Só de cá, só de boa Posturado e calmo O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Acho que ela demora e mais respeita a mina Por refrescar tua mente Que o não é não A cena na favela é sempre suave Tem bebida à vontade Muita diversão Porque o grave tá batendo O couro tá comendo, mãe E o pão tá quebrando Vai no chão, B 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 Vai no chão É mais um ato, Zé Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Ai, ai Que bundaria Opa, papai O sol de caça, só de boa Posturado e calmo O homem sabendo tudo Com o que eu compro na mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demora e mais respeita a mina Por refrescar tua mente Que o não é não É zenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade Muita diversão Porque o grave tá batendo Tem rabeta balançando O coro tá comendo pra tu E o pau tá quebrado Vai no chão, B 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 Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso Vai no chão, bebê 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 Olha, vá no chão É mais um a Lugê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai Ai Que burra Só de cá, só de boa Pra te mandar legal Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que dá demora e mais respeita a mina Vou refrescar a mente que o não é não Resenha na favela, é sempre suave O grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá com medo, mãe E o pau tá quebrando Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai É mais uma dos bebês Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão, bebê Vai, vai Que que é isso? Que que é isso? Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos bebês Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai Isso é gravite Vai começar essa churrada Toma lá, o refrão, não precisa de citado Toma lá, o refrão, não precisa de citado E no adote o whisky, não bota o piti pro bravo E no adote o whisky, não bota o piti pro bravo Vai, puxa o cabelo, trela, vai piti pro enraivado Ai, piti pro enraivado Piti pro enraivado Piti pro enraivado, piti pro, piti pro, olha pra tu Senta no piti pro mulher, fica no piti pro A noite é uma criança, a noite vai ser sussur Vai, senta no piti pro, pica no piti pro A noite é uma criança, a noite vai ser sussur Puxa o cabelo, trela, vai piti pro enraivado Piti pro enraivado Piti pro enraivado Piti pro enraivado Piti pro, piti pro, piti pro vai te pegar Piti pro, piti pro, piti pro vai te morrer Vou mandar, vou mandar Vou mandar O refrão Não preciso de citrata Vou mandar O refrão Não preciso de citrata E no adote o whisky E no adote o whisky E não bota o pitipo brabo, puxa o cabelo dela, vai pitipo enraivado Ai, pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo, pitipo, pitipo Senta no pitipo mulher, fica no pitipo A noite é uma criança, a noite vai ser sussurro Senta no pitipo, fica no pitipo A noite é uma criança, mais uma vez, vai lá Puxa o cabelo dela, vai pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo, 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 vai te pegar Pitipo, pitipo Pra cima! Show de grafite, negona! Vamos de TBT, galera! De Patu! Vamos embora, galera! Grafitão na área Embora! Botigual Laboratório Ótico Lógico Patrocinador Oficial Vamos embora Se o castelo é de areia Novo vira pó O meu castelo é de rocha Grafite! Se o castelo é de areia Logo vira pó O meu castelo é de rocha Com fé em Deus e atitude Eu não estou só Humildade passa o meu cara Tô preocupado em conquistar o meu espaço Pros anos que me fortalecem o forte abraço Cabeça seguida no talento eu vou a lutar Na companhia dos humildes não é de soltação Tem olho grande, muita inveja, povo de má fé Paga de amigo, mas o fundo sei que ele não é Jogando sujo, jantar, errar, me tropeçar sozinho O meu caminho é de luz, na treva, nem espio Tipo em Deus e a fortaleza que é meu E que me exalta é Jesus Glória a Deus O meu escudo eu já falei E faz de mim um larga e ri de mim Mantenho de pé Eu tô na luta pra vencer E assim que é Enquanto em vida ou vem a luta Sou vencedor pela fé O meu escudo eu já falei E faz de mim um larga e ri de mim Mantenho de pé Eu tô na luta pra vencer E assim que é Enquanto em vida ou vem a luta Sou vencedor pela fé J.J.Sport.net 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 Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Se uma maquiagem definir, tá maior pressão Tava querendo me ver, tampa-cortão Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Bola ea, blitz ae, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Seu papel vai descer, e softly rir, mi, mi, mi E a dieta da faceta, dofi, 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 dofi Então toma, 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 toma Toma, toma, toma Grafite, papai! O Grafite! Parabéns também foi pra Bruno, aqui de Patu e sua namorada Anne. Valeu, Bruno! Parabéns! A noite passada vi você discutindo Com seu namorado, parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir Então diz pra esse cara, chega logo é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir Mas você não percebe ele ter mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, diz que falta nesse amor Chora, ele não te merece Chora, e por que não esquece Chora, você que é assim meu calor Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, diz que falta nesse amor Chora, ele não te merece Chora, e por que não esquece Chora, já que é assim meu calor Mas você não percebe ele ter mais de vinte mulheres Por que você não vê? Chora, grafite, ouvindo de amor Chora, chama a grafite Vai! Vai! Vai!